Eu acho que mais do que amar, eu acho que antes do que amor mesmo, é você admirar a pessoa, admirar o que ela é. E eu admiro ele. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. O banco é o nosso trabalho e onde começou tudo. Hoje ele tá em Barretos, né? Então hoje quando eu venho pra Barretos, então eu já fico com ele e com a irmã. Mas ele era de Paulo de Faria, ele era de São Joaquim, ele já foi de Olímpia. Então já teve vida, eu vim de Franca na sexta, dormi em Barretos e depois no sábado ir pra Olímpia e voltar no domingo. Depois eu ir pra Franca na sexta. Desde a primeira vez que eu conheci ele, onde ele foi, onde ele tava morando eu fui. Então é o final de semana. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Nós conhecemos no banco Num evento que teve Em comum do banco Logo que eu cheguei Me apresentaram Esse aqui é o gerente geral de Paulo de Faria Eu olhei Nossa, que gerente geral bonito Novinho E ele também Olhou E nesse dia a gente só ficou se olhando O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar Só fomos ter contato assim Mesmo de se conhecer um mês depois Mas desse dia que a gente se conheceu Todos os dias Todos os dias ele mandava uma mensagem Casa comigo? Todos os dias ele mandava uma mensagem pra mim A gente nunca nem tinha se beijado Ele mandava casa comigo Eu achava muito estranho Não existia nem o WhatsApp Era mensagem de celular mesmo Vinha aqueles envelopinhos Cada vez que eu mandava uma mensagem Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar Quando o regional falava Hoje nós vamos fazer uma reunião de gerente geral Meu coração gelado Porque eu sabia que ele ia na reunião O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar E hoje a gente continua trabalhando no banco E hoje a gente continua trabalhando no banco Nós dois Acabou virando o casal no banco O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar Eu espero ser muito feliz Mas eu quero muito fazer ele feliz Porque ele merece tanto Ele merece tanto ser feliz Eu quero que Deus me ajude a fazer ele feliz E cuidar dele Porque ele precisa de mim E eu também preciso muito dele O nosso santo bateu